Olá, pessoal! Vamos começar nossa aula de hoje. Assunto Present Continuous. Nuno, quando é que é utilizado o Present Continuous em inglês? Ele é utilizado para se referir a ações que estão acontecendo no momento da fala. Exemplo. Está chovendo no parque. Eu estou vendo essa cena nesse momento, estou falando nesse momento, e essa ação está acontecendo nesse momento que eu estou falando. Então, eu utilizo o Present Continuous. Está chovendo no parque. Eu também posso utilizar o Present Continuous para se referir a ações que estão acontecendo no mesmo período em que se fala. Tem uma diferença sutil em relação ao slide anterior, tá? Vamos ver o exemplo. Tem dois caras conversando. E esse camarada de verde pergunta What's up? E esse de camisa salmão responde I am reading a good book. What's up? E aí, o que é que é? O que se conta de novo? I am reading a good book. Eu estou lendo um bom livro. Observe a diferença. Nesse momento que eles estão conversando, ele não está lendo o livro. É óbvio, porque ele está conversando com um amigo. Mas nesse período, nesse momento presente, ele está lendo um livro. O livro dele está na casa dele, mas ele está lendo o livro durante a semana. Então, nesse caso, ele também pode utilizar o Present Continuous para se referir a ações que estão acontecendo no mesmo período em que se fala, tá bom? Essa é a diferença. O Present Continuous pode ser utilizado também para se referir a ações que acontecem com frequência. Exemplo. O preço da gasolina subiu de novo. O preço da gasolina subiu de novo. É uma ação que está acontecendo com frequência, o aumento do preço da gasolina. Então, eu também posso utilizar o Present Continuous. Ok? Ele também pode ser utilizado para se referir a ações futuras, planejadas ou previstas. Ou seja, eu posso usar o Present Continuous para falar de ações que vão acontecer no futuro. Desde que essas ações estejam programadas ou planejadas para acontecer. Exemplo. Next week, Carlos is getting his COVID shot. Next week, Carlos is getting his COVID shot. Na semana que vem, na próxima semana, Carlos vai tomar a sua vacina contra a COVID. Então, essa é uma ação planejada e prevista e vai acontecer no futuro, na próxima semana. Então, eu também posso utilizar o Present Continuous, que é um tempo presente para falar de uma ação que vai acontecer no futuro. Bom? Como é que nós fazemos o Present Continuous? Vamos fazer uma revisãozinha básica aqui dos pronomes em língua inglesa. Vocês já viram, mas vamos ver de novo, tá? Para fazer o Present Continuous na forma afirmativa, negativa e interrogativa, eu vou utilizar o verbo open, que é o verbo abrir. Tá bom? Todos os tempos verbais que a gente vai ver aqui agora, eu vou ser utilizando esse verbo aqui, open, abrir. Primeiramente, a gente vai ver a forma afirmativa. Aqui eu tenho os pronomes que eu acabei de falar, tá? Os pronomes pessoais que vocês já viram, vamos apenas revisar. I You Ok? Eu, você, ele, ela. O pronome neutro se refere a animais ou objetos. We, nós, you, vocês, they, eles ou elas, tá? Esses são os pronomes pessoais. Agora eu vou utilizar o verbo to be, que você vê desde a quinta série, tá bom? Então, I am, you, are, he, is, she, is, it, is, we, are, you, are, they, are. Então, o básico do present continuous é essa estrutura. I am, you are, is, she is, is, we are, you are, they are. Ok? Agora aqui eu vou fazer o seguinte, galerinha. Eu vou colocar o verbo para completar o nosso present continuous na forma afirmativa. Mas, Nuno, tem uma coisa errada aqui. O verbo é open. Por que você colocou esse ing aqui no final? Essa é uma característica do present continuous. Ele termina o verbo principal com ing, opening. Open, abrir. Opening, abrindo. Observe que o present continuous é uma ação que está ocorrendo no momento que eu falo, tá? I am opening. Eu estou abrindo. Perceberam a diferença? Então, toda vez que vocês virem esse ing, estamos falando de um tempo contínuo. Tá bom? Nesse caso, present continuous. Vamos ver agora o complemento para ficar a frase completa. Essa é a frase completa. Pronome, verbo to be, verbo principal e o complemento da frase, tá? Essa é a forma afirmativa. E aí vamos repetir o mesmo para todas as outras pessoas, tá? Ele está abrindo a porta. Ela está abrindo a porta. E por aí vai. Essa é a conjugação do verbo open, abrir, na forma afirmativa do present continuous. Vamos ver exemplos? Vamos. Ah, antes de ver os exemplos. Além dessa forma aqui que você pode falar e escrever, você também tem a forma abreviada do verbo to be, que são essas duas primeiras colunas aqui, tá? Eu posso falar ao invés de I am, vai ficar I am opening the door. I am. You are. You are. He is. Is. She is. She is. It is. It is. We are. Where you are. You are. They are. There. I am opening the door. You are opening the door. E por aí vai, tá? As duas formas estão certas. Aqui a gente viu a forma por extenso e essa forma abreviada. Não tem problema. Agora sim, exemplos. Mary is opening the window. Maria está abrindo a janela. Julius is driving a fancy car. Julius está dirigindo um carro bacana. Essa é a forma afirmativa do present continuous, ok? Vamos ver agora a estrutura na forma negativa. Ela é super parecida com a forma afirmativa. A única diferença que a gente vai ver agora, vamos utilizar o mesmo verbo, é essa daqui, ó. Os pronomes são iguais. O verbo to be aqui do lado que a gente já viu. A diferença no negativa é que nós vamos colocar essa partícula depois do verbo to be. O not, que é a partícula que indica negação. Negative, ok? I am not. You are not. Repete. Depois do verbo to be, coloca o not. E o complemento da frase. I am not opening the door. Eu não estou abrindo a porta. É a forma negativa. A estrutura é bem parecida com a forma afirmativa. A diferença é que depois do verbo to be, e antes do verbo principal, eu coloco a partícula not, que está aqui destacada com esse vermelho mais claro, tá? É a partícula que indica a negação. E o resto? A mesma repetição. You are not opening the door. Você não está abrindo a porta. E repetimos a mesma estrutura. Tá? Essa é a forma do present continuous. Vamos ver exemplos. A abreviação também pode ser utilizada. I am not opening the door. A mesma abreviação que nós vimos no slide anterior. You are not opening the door. He is not opening the door. Eles ou elas não estão abrindo a porta. Ok? Exemplo. Pedro is not sleeping. He is reading. Aqui eu tenho a primeira parte. Na forma negativa, Pedro is not sleeping. Pedro não está dormindo. He is reading. Ele está dormindo. Temos aqui nessa primeira parte a forma negativa. Aqui é uma forma afirmativa. Outro exemplo. Opa, perdão. Voltando aqui o slide. Goku is not eating. He is flying. Goku não está comendo. Ele está voando. He is flying. Agora, a forma interrogativa. Preste atenção aqui no começo, tá? Vai ser um pouquinho diferente. Ao invés da frase começar com o nome pessoal, nós vamos começar com o verbo. To be. A ordem vai mudar, como eu vou mostrar para vocês aqui agora. Na forma afirmativa negativa, essa parte azul vem no começo. É só a, you, he, she, it, we, you e they. Vem aqui no começo. E essa parte aqui vem para o lado de cá. Só que na forma interrogativa, essa ordem se inverte. O verbo vem para o começo da frase e o pronome fica depois aqui do verbo, tá? Am I opening the door? Eu estou abrindo a porta? E obviamente, como estamos falando da forma interrogativa, tem que colocar o quê? A interrogação. Não esquecer a interrogação. Forma interrogativa, tem interrogação, tá? E aí, continuamos o mesmo processo para todos os outros. Are you opening the door? Is he opening the door? Is she opening the door? Is it opening the door? Are we opening the door? Are you opening the door? Are they opening the door? Então, essas são as formas interrogativas do present continuous. Anotem no caderno que fica melhor para visualizar. Exemplos de forma interrogativa do present continuous. Is Rochelle cooking? A Rochelle está cozinhando? Se eu quiser passar essa frase para a forma afirmativa, é só tirar a interrogação e inverter a ordem aqui das palavras. Rochelle is cooking. A frase fica na afirmativa. Mas como eu estou na forma interrogativa, primeiro vem o verbo to be. Rochelle é o nome e é o sujeito da frase. Eu poderia colocar she e she cooking. E o verbo o ing. Tá bom? Outro exemplo. Is Marcos riding a bike? Marcos está andando de bicicleta? Is Marcos riding a bike? Verbo to be. Sujeito. Verbo principal. Complemento da frase. Tá bom? Nuno, como é que eu vou colocar esse ing no verbo? Tem alguma regra especial? Tem regrinha assim. A gente vai ver a partir de agora. Gente continuous. Regras para a formação do gerúndio. In-g. Esse ing é conhecido como gerúndio. Tá bom? Verbos terminados em e. Tiramos a letra e e acrescentamos o ing. Exemplo. O verbo live. Morar. O verbo termina com a letra e. Como é que eu faço o present continuous com ele? Eu tiro o e e acrescento o ing. Nuno is living in London. Nuno está morando em Londres. Terminou com e. Tirou o e. Coloquei ing. Nuno is living in London. Próximo exemplo. O verbo ride. Marcos is riding a bike. Terminou com a letra e. Tirou o e. Coloquei ing. Fiz o present continuous. Ok? Regrinha número dois. Verbos terminados em y. Apenas acrescentamos o ing. O verbo que a gente vai utilizar agora no exemplo é o verbo buy. Comprar. She is buying a gift for her mother. Ela está comprando um presente para sua mãe. O verbo termina com a letra y. Eu só coloco ing no final. Super simples. Super fácil. Study. Mr. Bean is studying math. Mr. Bean está estudando matemática. Terminou em y. Só preciso colocar o ing. Não tem dificuldade. Terceira regrinha. Verbos terminados em i-e. Tiramos o i-e. E acrescentamos o y-i-n-g. Como vai ficar? Die. Termina com que letra? Com que letras? I-e. Many people are dying from the novel coronavirus. Muitas pessoas estão morrendo por causa do novo coronavírus. No i-e, eu tiro o i-e e coloco o y-i-n-g. Próximo exemplo. Lie. É o verbo mentir. Nokia is lying. Lie termina com i-e. Eu tiro o i-e e coloco o y-i-n-g. Próximo exemplo. Próxima regra. Regra número 4. Verbos com a sílaba. Ou seja, verbos monossílabos. Terminados em consoante. Precedida de vogal. Repetimos a última consoante. E acrescentamos o i-n-g. Vamos ver como fica na prática? Vamos lá. Tem o verbo stop. Parar. Ele é um verbo monossílabo. Só tem uma sílaba. Ele termina com que letra? Letra P. A letra P é uma consoante. Terminados em consoante. Excedida de vogal. Antes dessa consoante, tem o quê? Uma vogal. Então, stop. É uma palavra monossílaba. Que termina com a consoante. Letra P. E antes dessa consoante, eu tenho uma vogal. A letra O. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou dobrar a última consoante. E acrescentar ing. O palhaço está parando o carro. O palhaço está parando o carro. Um outro exemplo. O verbo rob. Roubar. Uma palavra monossílaba. Só tem uma palavra. Termina com consoante. E antes dela, tem uma vogal. That guy is robbing the store. Aquele cara está roubando a loja. Eu dobrei a última consoante. E acrescentei o ing. Regra número 5. Verbos com duas sílabas. Com a segunda sílaba tônica. Ou seja, a segunda sílaba mais forte. Repetimos a última consoante. E acrescentamos o ing. Olha o exemplo aqui. Control. Ele tem duas sílabas. Control. Eu repito a última consoante. E acrescento o ing. She is controlling the ball briefly in the game. Ela está controlando a bola lindamente no jogo. Ou ela tem um domínio de bola lindo. Um lindo domínio de bola no jogo. Palavra com duas sílabas. Terminada em consoante. A última sílaba tônica. Eu dobro a última consoante e acrescento o ing. Certinho? Vamos para a atividade. Eu coloquei algumas frases aqui. Vocês vão preencher esses espaços em branco com a alternativa correta com o present continuous. Qual a alternativa correta? Am studying, are studying or is studying? Eu estou estudando inglês porque eu quero morar no Canadá. Próximo. They are away from the dinosaur. Alternativa correta? Eles estão fugindo do dinossauro. Goku. For his math test. Resposta correta. Resposta correta. Goku is studying for his math test. Goku está estudando para o seu teste de matemática. Eric. Again, about his job. Resposta correta. Resposta correta. He is complaining. Eric is complaining about... Eric is complaining again about his job. Eric está reclamando novamente sobre o seu emprego. He is complaining. Está reclamando, tá? Resposta correta. They are playing the piano. Resposta correta. What are they doing? They are playing the piano. Se tivessem olhado aqui para a resposta, ó. Tinha a dica de como colocar aqui na pergunta. What are they doing? O que eles estão fazendo? Eles estão tocando piano. They are playing the piano. Ok, guys. Por hoje é só. See you soon. Bye, bye. 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 Obrigado.